METE O BRIDO Ah, como é difícil esquecer Daqueles momentos tão lindos Que eu passei com você, meu amor E hoje eu vivo tão triste Meu futuro eu vou buscar E você eu não quero mais não Te amei tanto que eu fui ganhar Um abraço da solidão Eu vou levantar a cabeça E arrumar um amor comportado Que me traz muito amor e alegria Que faz esquecer o passado Meu futuro eu vou buscar E você eu não quero mais não Te amei tanto que eu fui ganhar Um abraço da solidão Lá vem de novo a lembrança E aquela beleza de alguém Que um dia eu vi na minha frente Que um dia eu vi na minha frente A mais linda beleza que tem Meu futuro eu vou buscar E você eu não quero mais não Te amei tanto que eu fui ganhar Um abraço da solidão Meu futuro eu vou buscar E você eu não quero mais não Te amei tanto que eu fui ganhar Um abraço da solidão Néptilio Brito, Brito Preciso tanto ouvir de novo a sua voz O que fazer pra te encontrar A minha vida sem você não faz sentido Ó meu amor Será que vai me abandonar Tudo que fiz foi pensando em nós dois Você se foi sem nada me falar Queria tanto ter você aqui comigo Volte correndo me tira desse castigo Volta pros meus braços Volta pelo nosso amor Volta se você voltar Eu te darei o meu amor Tudo que fiz foi pensando em nós dois Você se foi sem nada me falar Queria tanto ter você aqui comigo Volte correndo me tira desse castigo Volta pros meus braços Volta pelo nosso amor Volta se você voltar Volta se você voltar Volta se você voltar Volta se você voltar Mertinho do Tôrbico Parei pra pensar um pouco, pensar em você Recordei os nossos momentos, só me fez sofrer Por ciúme perdi a cabeça e você foi embora De repente vem a saudade e os meus olhos choram As lembranças do nosso passado me trouxe presente O calor do seu corpo em meus braços por horas e horas Em nossa casa anda tão desanimada No desespero eu te procuro em nossa cama Lembro você que estava tão acostumada A me pedir pra te ensinar Como se ama Parei pra pensar um pouco, pensar em você Recordei os nossos momentos, só me fez sofrer Por ciúme perdi a cabeça e você foi embora De repente vem a saudade e os meus olhos choram As lembranças do nosso passado me trouxe presente O calor do seu corpo em meus braços por horas e horas Em nossa casa anda tão desanimada No desespero eu te procuro em nossa cama Lembro você que estava tão acostumada A me pedir pra te ensinar Como se ama Como se ama Em nossa casa anda tão desanimada Em nossa casa anda tão desanimada No desespero eu te procuro em nossa cama Lembro você que estava tão acostumada A me pedir pra te ensinar Como se ama Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade